A Secretaria Nacional do Consumidor intensificou a fiscalização nos rótulos de alimentos. A falta de informação pode prejudicar a saúde de quem compra o produto e também configurar propaganda enganosa. Vanessa é mãe de Heloísa, de dois anos. A menina é alérgica à proteína do leite de vaca. A bebê não consumia o leite animal, mas a mãe que amamentava, sim. Depois que o problema foi descoberto, a rotina de ler os rótulos de produtos virou obrigação. A gente precisa conferir, se for um alimento industrializado, a gente precisa olhar os rótulos, as embalagens. Às vezes não vem com nome de leite, mas vem com outras substâncias que derivam do leite. Em alguns casos, a descrição dos rótulos causa mais dúvidas ainda. E muitas vezes até esconde a realidade ou induz o consumidor ao engano. Tem suco que não é suco, tem açúcar ou lactose onde não deveria ter, tem mel que não é mel. Às vezes você tem no rótulo dizendo que um alimento é zero em açúcar e o fabricante está te levando a entender que aquele alimento é zero em carboidrato. Minha mãe é diabética e eu preciso sempre olhar se tem açúcar, a quantidade de gordura. Cabe a gente fiscalizar, está olhando, está tomando cuidado. A Secretaria Nacional do Consumidor tem intensificado a fiscalização. Essa prática configura propaganda enganosa e prevê punições. Pode ser uma multa ou então pode ser imposta contra a propaganda do produto, que é o dever de elas informarem de maneira ostensiva e clara que aquele produto não contém aquele ingrediente. A Secretaria Nacional do Consumidor tem uma multa ou então pode ser imposta contra a propaganda do produto. A Secretaria Nacional do Consumidor tem uma multa ou então pode ser imposta contra a propaganda do produto. A Secretaria Nacional do Consumidor tem uma multa ou então pode ser imposta contra a propaganda do produto.